Saudações e deliciosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de Dica de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso pra vocês, agora pra vocês encontrarem um arco poderosíssimo e lendário neste jogo delicioso, eu vou mostrar exatamente o que vocês precisam fazer pra poder conseguir esse arco, depois eu vou mostrar pra vocês no final deste vídeo também. Então, deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, galera, o primeiro passo, o ponto principal dessa missão aqui, destas missões, na verdade, é vocês fecharem todos os acampamentos rebeldes que existem no mapa, e eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa todos onde eles estão, beleza? Vamos aqui na primeira parte do mapa, do Oeste Proibido, aqui tá o vão, né? Assim que acontece a embaixada, na verdade, né? A gente vai encontrar um posto rebelde aqui, e depois, logo mais acima, a gente tem um acampamento rebelde. Esse aqui é o primeiro, beleza? E depois, um pouco mais pra frente aqui, ó, se vocês virem aqui no mapa e tal, mais pra metade dele, nós temos aqui mais um posto, mais um posto não, né? Mais um acampamento rebelde que já está concluído aqui, perto desse pescoção aqui de cima, que é do Hermos Radiantes, vocês veem nessa montanha aqui especificamente, vocês vão achar mais um acampamento rebelde. E aí, no deserto, descendo um pouquinho mais, bem lá embaixo, no deserto mesmo, vai ter mais um acampamento rebelde, que é o Garras do Diabo, pra vocês concluírem, já está concluído também. Aqui, ó, o próximo, não tá aparecendo esse símbolo de acampamento rebelde, porque ele virou um acampamento de outra tribo, assim que eu concluí ele, que é esse daqui, galera, ó. Esse alto charco, no lugar desse ícone aqui, ó, vai ter um acampamento rebelde também, pra vocês dominarem, tá? Então esse daqui é o quarto acampamento rebelde, e por fim, mas não menos importante, nós temos aqui esse acampamento rebelde aqui em cima, que eu também já concluí, que é o Rocha Rompida. Ou seja, é um total de cinco acampamentos que vocês têm que concluir. Um, vamos lá, vamos contando aqui, ó, dois, três, quatro e cinco, contando aquilo ali de cima. Quando a gente fecha esses cinco acampamentos rebeldes aí, vai ser desbloqueada uma missão chamada Primeira Forja. Ali, ó, a gente tem a missão de falar com o Errant, porque ele vai nos ajudar a achar esse local, esse último acampamento rebelde, pra poder enfrentar a líder deles lá, que eu esqueci o nome agora, acabou de fugir, eu escutei agorinho o nome dela, mas acabou fugindo aqui. Mas nós temos que encontrá-la e eliminá-la, meus amigos, e é justamente isso que nós vamos fazer agora. Bora lá falar com o nosso querido Errant, pra gente poder concluir essa missão e pegar este arco lendário poderosíssimo aqui, cara, pra poder incrementar o nosso gameplay. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A entrada pra base é pra cá. Conforme for, eu passo uns cortezinhos aqui, galera, pra ficar mais dinâmico. Vamos lá. Subiu. Vamos lá, então, falar com o Errant. Entrando aqui no acampamento. Ah, eu posso examinar o foco também que eu peguei num dos acampamentos ali dos filhos de Prometeus, mas vamos direto aqui no Errant primeiro. Canto e confere o foco que achei com os rebeldes. Ó, vamos lá. Eloi, voltou. Eu posso te ajudar? Talvez. Se trata dos rebeldes Tenecfi e dos Osseran. Sério? Isso não parece bom. Diz aí como eu posso ajudar. Vamos lá, ó. Filhos de Prometeus e tudo mais aqui, ó. Vamos aqui, pá. Eu descobri um grupo de militantes Osseran. Eles se chamam filhos de Prometeus. Pelo visto, foram eles que converteram as máquinas pros rebeldes Tenecfi. Eles conhecem tecnologias antigas e odeiam os Kaja como ninguém. Eles têm mesmo uma base. O lugar se chama Primeira Forja. Só precisamos achar. Primeira Forja? Acho que eu sei onde fica. Boa. Eu achei a Ocasia pra conferir como estava a vanguarda quando o meu foco localizou o outro. Um Osseran. Eu achei meio estranho, aí resolvi bater um papo com ele. Quando me viu chegando, ele fugiu. Eu alcancei e ele tentou esmagar o foco. Mas ainda tinha dados nele. Um monte de locais e coordenadas. Um deles se chamava Primeira Forja. Não sabia o que era. Até agora. Muito bem. Nossa, me conhece. Perito em tecnologia. Nossa, achei que da hora. A Sarah. Vem com a vingança contra os Kaja. Mas não vou deixar isso acontecer. Me manda as coordenadas, ok? Ah, peraí, Eloy. Eu vou com você. A Sarah é a última de um bando de assassinos que mataram a Ursa. Eu tenho que estar lá quando ela morrer. É claro. Manda a localização e eu aviso quando estiver perto. Tá bom, então. Vamo lá. Lembra de me mandar as coordenadas da base da Sarah. Eu aviso quando estiver por lá. Tô enviando agora. Não vou te decepcionar. Eu sei. Então, beleza. Ele vai mandar as coordenadas agora. Vamo esperar atualizar. E sim, bora lá pra Primeira Forja pra gente poder começar essa missão. Acho que a gente deve ir pra um último acampamento que a gente deve ter que dominar. E aí sim a gente deve enfrentar a bichinha lá. Eu vou fazer um pequeno corte aqui então, pessoal. E lá volto. Vamo lá. Ó, já tamo aqui na fogueira, pessoal. Perto aqui da estufa. Onde a gente faz a missão do Demeter, se eu não me engano. Bem aqui nessa fogueirinha. Vai marcar no mapa pra vocês. Então é super tranquilo. Bora chamar o Erend. E aí, bora dar uma surra num Zoceran malvados? Antes temos que dar um jeito de entrar. Não tem como entrar na sua tira. Hum. Sua armadura. É quase igual a deles. É? É. Danado. Ah, vocês aí. Cês tão mandando bem. Quem é você? O cara que pegou a Nora, que é a Sarah, tava procurando. Tá vendo? É, não te conhecemos. Futis, né? Você mandou bem. Vamo repetir isso. Vamo lá. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Encontre a Sarah. Ahn... Temos que achar a Sarah. E acabar com esse lugar. Não vai ser fácil evitar o bando dela aqui. Mas eu trouxe o meu martelo. Só não chama a atenção. E faz o que eu mandar. Pode deixar. Vamo lá. Vou fazer mais um corte aqui até chegar na Sarah. Pra gente não perder muito tempo aqui matando esses inimigos, hein, galera. Bom, minha gente, ó. Já eliminamos todo mundo aqui dentro do acampamento. Agora a gente chegou nesse portão aqui pra poder encontrar a Sarah. Vamo ver. O que foi isso? Parecia uma armadilha. Ih, mas... Cuidado, Eloy. A Sarah é louca por armadilhas. E você continua louco pelo som da sua própria voz, Airenti. A Sarah. Nossa. Vamo lá então, galera, ó. Eu vou fazer mais um cortezinho aqui pra gente poder já chegar na Sarah lá pra poder enfrentar. E aí, o Airenti, ó. Às vezes eu sinto pra alguma coisa. Aí, gente, ó. Saímos da caverna. Acho que chegou o momento, hein. Vamo lá. O passeio deve ter sido ótimo. Você não vai terminar o que o Durval começou, Acerra. Acabou pra você. Engraçado. Até parece que está valendo a minha mente. Eita, nós. Nossa senhora. Essa batalha aqui vai ser longa, meu povo. Meu Deus do céu. Agora é a luta só contra a Sarah, hein. Vamo lá. Chega aí, mano. É a luta só contra a Sarah. Acho que tem os meus dados aqui, velho. O que é mais? Eu tenho que tirar deles. Por isso, ele enribe. Nossa, eu tenho meus dados aqui, velho. Quem sentará a justiça, Nora. Eu tenho uma na sua cara aí, hein. Essa tem um meio doído. Vou dar você. Vai daí, Ana. Nossa, Arrange, pode massacrar a moça Pera aí Ah, droga Não ter segurado mais Agora você já era, fia Bora falar com o Arrange Para a gente finalizar a missão E pegar o nosso arco lendário O Brian não quer falar comigo não, véi Ué, pera aí, fala comigo aí Ué Cara, quer falar comigo não, véi Fala comigo Tudo bem? Os ataques rubros A morte da minha irmã O exército da Asera Parece que a carnificina nunca acaba Nem a dor que ela causa Espero que seja o fim dessa vez Iden Mas você mandou bem É sério A gente não teria vencido sem você Ah, que bom que pude ser útil Dessa vez, pelo menos E aí, vamos voltar? Pode ir na frente Queria explorar a área primeiro Garantir que a Asera não deixou nenhuma surpresa para trás Tá bom Até mais tarde então Pela Forja, uma cerveja Beleza Beleza Depois de conversar Com o Errant A gente tem que voltar lá no corpo Da Asera A gente não pode deixar isso passar E lutear o que tem nela Olha lá, ó Beleza Conseguimos Olha lá Você pôs modificações de arma Traje não usadas Quando a gente vem aqui no nosso inventário Olha só que maravilha, rapaz Arco de caçador Lendário Flágelo do sol Com munição de fogo Gelo E ácido E olha o dano Desse negócio, meus amigos Olha o dano Dessa parada Esse lança-dardo Que eu tava usando aqui É o que a gente fez no último vídeo Mostrando pra vocês Onde que pega e tudo Vocês viram um tanto Que esse negócio é eficiente Agora a gente tem um arco De caçador aqui também Pra poder utilizar Nas nossas missões Vamos lá Deixa eu pegar esse arco Aqui Eu tô com um arco De caçador de emissário Que é muito bom Com munições normais Eu vou trocar Depois eu acerto direitinho Aqui, ó E cá estamos, meus amigos Com o nosso querido Arco Lendário Aqui, rapaz Ó Vou botar aqui só no modo foto Pra vocês verem Que delícia Ó Ó a coisa mais linda, rapaz Ó a coisa mais linda Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido Mais esse videozinho De dicas de Horizon Forbidden West Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês curtiram esse arco Se vocês já pegaram Se vão pegar E deixem aqui embaixo Nos comentários O que vocês estão achando Também desses vídeos de dicas Vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês Até mais E FUEMOS Meus amigos Tchau Tchau